Ei! Ei! Ah! John the best! Mana você pode xingar porque ele bunda grande Mana você pode xingar porque ele corpo grande Mana você pode xingar porque ele rabo grande Mana você pode xingar porque ele bunda grande Fica sabendo computador que ela tecla grande Não escreve nada Fica sabendo computador que ela tecla grande Não escreve nada Esos pasos, esos pasos, esos pasos, esos pasos pasos play Esos pasos, esos pasos, esos pasos pasos, pausa Esos pasos, esos pasos, esos pasos, paso play Podio xingar con essa bunda grande Podio xingar con essas exames grandes Pondichingar, com essas mamas grandes Pondichingar, com essas fundas grandes Pondichingar, com essas jangas grandes Pondichingar, com essas fundas grandes Pondichingar, com essas fundas grandes Pondichingar, com essas jangas grandes Pondichingar, com essas fundas 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 grandes O que é o que é o que é? Mãe que o meu record Mãe que você pode xingar porque o bunda é grande Mãe que você pode xingar porque o corpo é grande Mãe que você pode xingar porque o rabo é grande Mãe que você pode xingar porque o bunda é grande Fica sabendo com o computador que ela tecla grande Não escreve nada Fica sabendo com o computador que ela tecla grande Não escreve nada